São seis prêmios, o primeiro colocado geral, o segundo colocado geral, o terceiro colocado geral e os três arrependidários também. Eu só queria agradecer, eu acho que a gente viveu momentos agradáveis aqui ontem e hoje, Rubão, novamente, parabéns pela organização. Às vezes pode poder se pecar de uma coisa ou outra. Então, a diretoria que se empenhou ao máximo possível para fazer, sem dúvida, o melhor nome de buraco do ano que eu tenho feito, em termos de comida, bebida, prêmios. Nós vamos ter sorteios e brindes ainda para o pessoal que está aqui. Queria agradecer especialmente aqui a diretoria feminina de buraco, que eu não sei dizer, a pessoa aí do marido, da batida. O pessoal que morreu à casa, a gente vai estar com a fé, por lá, o nosso torneio, né, a gente vai estar com a fé, por lá, o nosso torneio, né, a gente vai estar com a fé, por lá. Então, assim, está de parabéns, diretores, buraqueiros, úteis, né, o pessoal aí pela organização. E, olha o Héctor também, o nosso torneio, gente, que os fomos, os fomos, os fomos fazerem aqui, 35 minutos atrás. Ela falou assim, o que é que precisa para fazer o torneio de buraco? A gente não precisa de dinheiro, né. Aí ele falou assim, não, só para fazer, entendeu? Deberou aí. Mas, então, beleza, vamos marcar no semana que vem. Então, é, mas beleza, mas a gente conseguiu patrocinar aí, depois vai ser citado os patrocinadores aí, que colaboraram com a gente. Viu, gente, mas é um parabéns para todo mundo, né, os associados aí, para a diretoria, para os jogadores, e o comportamento de todos, eu mudei 100%, viu, nem um é que não tem correntes na verdade, e parabéns aos campeões, ó, esse ano tem uma zentinha, né, que não tem que levar, mas tudo bem, tá bom? E, olha, gente, ó, final de semana, aqui nos falam a todos.